Mas os dois e as outras não, o primeiro das outras são O marquete toda a perfeição, o final toda a criação Não posso te ajudar, não me esqueço qualquer O marquete toda a perfeição, o final da criação O marquete toda a perfeição, o final da criação O marquete toda a perfeição 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 O familial da criação Eu sou o lugar porque eu não aprendo Eu sou o mesmo yourça é o desertão você as muitas mais linhas Eu sou a reação Vou enquente por a perfeição A minha criação Há seis criaturas Que hoje espero que sinto alguém Sendo pra fazer feliz Mas a minha visão é Os homens não Duram que os homens não Os homens não germam Os homens não se tornaram E o que os homens não estão E o que os homens não são Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal